O prédio de quatro andares já estava em fase de acabamento. A placa com o número de autorização da prefeitura era falsa e não tinha o nome do engenheiro responsável. A obra já havia sido notificada por ser construída em um condomínio onde só é permitido casas. O prédio foi interditado e vai ser demolido. Em uma outra rua próxima dali, os fiscais da Sucon, superintendência de ordenamento e uso do solo, localizaram mais uma obra irregular. No terreno, em fase de fundação, iria ser construído um outro prédio. Todo o material de construção foi apreendido. A gente não viu nenhuma das obras encontradas aqui. O engenheiro responsável, a anotação de essa rede técnica. Encontrando uma obra de quatro pavimentos, correr risco de exabamento e afetar os imóveis a terceiros. Segundo o Sucon, o dono das obras é André Oliveira Rajo, da Construçora Resmon. Mas ele não foi localizado pelo órgão. Vai ser investigado agora se ele possui outras obras irregulares. Segundo a Associação de Moradores do Condomínio, as construções eram comercializadas pela internet. Esses imóveis são comercializados na internet. Tem placas dele aqui no condomínio inteiro. Na gestão passada, nós chamamos ele aqui para pedir explicações, pedir a documentação. Ele se recusou a mostrar a documentação. Daí a nossa denúncia à Sucon.